Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Hoje aqui vai ser tremendo, nós vamos falar de um assunto atual que é concurso público. E como o administrador pode estar descobrindo essa nova área e realmente na gestão pública fazer diferença. Bom, hoje nós estamos com grandes convidados, Joelson e Luiz Antônio, para falar aqui um pouquinho com vocês. Contar a história da jornada deles como servidores públicos. E hoje o professor e mestre Luiz Antônio como empreendedor na área de concurso público também. Bom, antes disso também, para quem não conhece o nosso canal, está a primeira vez conosco. O nosso canal é um canal que foi feito de amigos administradores, para que a gente possa ir fomentar realmente a nossa classe, fortalecer os nossos colegas, trazendo assuntos realmente pertinentes para o dia a dia. E cada vez a gente possa trazer com que esse administrador se empodere no seu trabalho, nas organizações, na gestão pública e a gente faça realmente a diferença que o nosso estado e o nosso país está precisando. Começando agora, fique à vontade, eu vou pedir para o Joelson se apresentar e depois a gente vai para o mestre aqui, Luiz Antônio. Joelson, se apresente, fale para o pessoal. Quem é você? Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande, Regina e Luiz, compartilhar essa live com vocês. Eu sou o Joelson, nasci no Mato Grosso do Sul, estou aqui morando em Cuiabá desde 2007, sou administrador, me formei pela Unemate de Sinop. E há 17 anos eu atuo como servidor público no governo do estado. Lá eu passei por várias secretarias, trabalhei junto com a Regina, o Luiz foi meu mentor lá na Secretaria de Planejamento e Gestão. Estamos aí para contribuir e gerar muitos insights de como que é atuar como administrador na área pública. Isso mesmo, pessoal. E como o Joelson falou, a gente está entre amigos e conhecidos, isso que é o bacana aí. Nosso estado é grande, mas ao mesmo tempo a gente, todo mundo se conhece, os administradores. E vocês viram que a gente está em um local diferente, né? E eu acabei esquecendo aí de comentar. Nós estamos aqui no estúdio da LAC, concursos, cedido pelo professor, para que a gente pudesse fazer realmente uma live aí com vocês, né? E surpreender a todos vocês. Então, agora, mestre Luiz Antônio é com você. Quem é você? Para quem não te conhece. Aliás, é difícil saber quem não te conhece, né? Porque eu estava mandando o link para os amigos, todo mundo. Ah, mandou um abraço, é meu professor, é meu professor, enfim, né? Ajudou muita gente, vários servidores que estão aí no estado e fora do estado, né? Realmente a ser servidores públicos. Quem é você, Luiz? Então, eu sou o professor LAC, né? Inicialmente, queria desejar boa noite. Muito obrigado pelo convite, Regina. É um prazer muito grande dividir aqui a mesa com o Joelson. Eu tive aqui, vou revelar aqui, né? Eu tive o prazer aqui de assinar o termo de posse juntamente com ele. Eu, empossado na secretaria, na antiga secretaria de administração do estado de Mato Grosso. E eu sou na caminhada, né? Aqui do serviço público, aqui da Escola do LAC, concursos. Nós estamos aqui já há quase 15 anos empreendendo no ramo da educação. E eu fico muito lisonjeado, muito feliz por essa nossa trajetória. A gente ter marcado, e estando marcando também a vida de muitas pessoas. E principalmente na área de administração. Um tempo, faz alguns anos, né? Uns 5, 6 anos a gente começou a focar também na área de administração para concursos. E eu sei, né? Eu tenho noção da nossa atuação, da nossa representatividade junto ao segmento. E, inclusive, né? A pauta hoje é mercado de trabalho, concurso público. Nós tivemos um concurso público recente para o cargo de administrador. Que foi o concurso da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje, nós tivemos mais ou menos, Regina e Joel, uns 1.500, 1.600 inscritos. Eu estou arredondando, né? E tivemos aí 126 classificados. Em torno de 10%. Eu chamo de sobreviventes, porque a banca da FGV não é uma banca... E, assim, eu também faço aí, né? Eu faço aí também as provas de concurso e eu vejo o grau de dificuldade, né? Então, nós estamos na luta agora aí de a gente começar a mobilização para... É, nos organizar para... Agora é rumo à nomeação. E aqueles que não foram aprovados, nós temos outras oportunidades surgindo. Oportunidades específicas para a administração. Eu acho que nós temos um conselho, o Conselho Regional da Administração. A gente tem que também estar trazendo o conselho para as nossas bandeiras, para a nossa representatividade. Nós temos que caminharmos juntos. Os administradores sempre têm uma característica de união, né? De paz, de buscar sempre as soluções negociadas, dialogadas. E a gente observa que o estado de Mato Grosso, eu posso falar, porque lá eu estive por um bom tempo, né? Inclusive, fui gestor do estado. E, assim, eu vou levantar uma questão aqui para a gente começar a discutir, né? Já começou. Secretaria de Estado de Educação. Desculpa, de saúde, especificamente. Joel, você que está lá, conhece bem a administração pública. 126 administradores para toda a estrutura do estado, do hospital, interior, todas as unidades desconcentradas do estado, é suficiente? É. Vamos fazer o coro? É, eu acho que... E ainda, esse é um movimento que está acontecendo no Brasil todo, né? Que a gente vê que o gestor público, em certo momento, a gente passou por isso na gestão do governador anterior, no governo do estado, de um certo descontrole das finanças públicas. Então, o gestor público, ele fica preocupado em nomear servidores efetivos, né? Servidores concursados. E o quanto isso vai representar de aumento na folha. É, mas, é quando você tem uma gestão responsável, que hoje o governo do estado, ele é nota A, né? Nas finanças. É pelo terceiro ano consecutivo campeão em gestão fiscal no Brasil. Então, isso abre margem, naturalmente, para que se façam investimentos. E investimentos requerem pessoal, né? Para dar conta desses investimentos. Hoje o estado está construindo cinco grandes hospitais regionais. Dois em Cuiabá e três no interior do estado. Então, naturalmente, que esse concurso da SESI, ele foi pensado para prover o estado, a Secretaria de Saúde, com o pessoal para atuar nesses cinco grandes hospitais que estão sendo construídos. Cada um deles está numa percentual de execução de obra. Nenhum deles, desses cinco hospitais, foram entregues. Então, eu acredito que quando eles forem entregues, esses aprovados do concurso serão chamados. Até porque o concurso acabou de ser homologado e ele pode, ele tem dois anos, prorrogado por mais dois. A validade, né? A validade. Com certeza serão chamados. Vamos lá. Então, a gente já começou entrando em concurso, né? Que tema. E, realmente, eu sou servidora pública também, né? Também passei os perrengues aí de concurseiro, que a gente fala que concurseiro não tem vida. Será que é verdade, Joelson? Conta aí a sua história. Lá em 2000 e bolinha, quando você começou a focar em concurso público, né? O que te levou a buscar a área pública primeiro, né? Será que só foi a estabilidade? E de lá pra cá, desde que você estava estudando, focando no estudo, foca no estudo, e depois entrou, efetivou, o que você tem visto, assim, de ter crescido como profissional? Porque as pessoas acham, ah, eu vou passar em concurso, estou estável, não vou mais trabalhar, né? Será que é bem isso na gestão pública? Conta aí um pouquinho. É o mito, né? Mito ou verdade? Isso é o mito. Mas a minha história de concurso é bem interessante, porque no dia que eu passei neste concurso que eu estou hoje, eu fui num baile no dia anterior, né? Baile na época, e fiz a prova um tanto quanto de ressaca e passei. Mas claro que isso é só uma introdução, porque antes disso eu havia feito mais de dez tentativas de passar em concurso. Na época eu trabalhava numa pequena empresa e eu acho que muitos de vocês que estão nos assistindo já se depararam com esse dilema. Você está lá numa empresa familiar, os proprietários gostam de você, você faz um bom trabalho, mas você percebe que tem um teto, que chega um momento que você não cresce, não tem para onde ir. Então eu percebi isso, eu estava há quatro anos numa empresa familiar e percebi, não, aqui não tem para onde ir. Então deixa eu focar em concurso público. Fiz várias tentativas, cheguei a ser aprovado em primeiro lugar para gente prisional, morava em Sinop. E fui na cadeia para, né? Falei, ah, assuma ou não assuma esse concurso. Fui lá na cadeia e o pessoal, não, é tranquilo o concurso. É assim, de vez em quando coloca uma faca no seu pescoço, tirando isso é tranquilo. Conversei com o meu chefe à época, ele falou, Joelson, você é um gestor, um administrador, por que você não continua se preparando até para prestar outros concursos? E assim eu fiz e fui aprovado em 2006 num concurso. Comecei no Estado em 2007 como administrador aqui em Cuiabá, me mudei de Sinop para Cuiabá. E de lá para cá foram muitos anos, muito trabalho, né? O Estado, para que você que está nos assistindo entenda, ele tem cinco níveis, né? Geralmente numa empresa você tem o nível de supervisão, gerência e direção. O Estado, ele tem cinco níveis. Então você começa em gerência, que é o nível mais básico, coordenação, superintendência e secretaria adjunta e secretário de Estado. E eu tive, né, ao longo dos 17 anos, eu percorri todos esses níveis em quatro secretarias diferentes. Então eu já passei por vários lugares e entrando no nível mais baixo, trabalhando muito e chegando no nível... É uma escadinha, né? É uma escadinha. E cada nível que você passa é um aprendizado diferente, é uma perspectiva, faz parte da formação do gestor. Por isso que eu sempre defendo o concurso público, Regina. É porque é o seguinte, Joelson, eu vejo que a administração pública, ela tem tomado algumas decisões de substituição do servidor efetivo, né? Contratação de contratos temporários, terceirizados e os contratados, é claro, desenvolvem aí um excelente trabalho, até os estagiários, né? Eles não passam por essa carreira, por esses níveis. Então há uma quebra na formação do gestor, numa visão sistêmica da máquina pública, na contribuição, no acúmulo do conhecimento, né? Joelson, posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui é tudo nosso. Assim, eu vou fazer a pergunta para o Joelson, né? E também você, para você que também é servidora, da CINFRA, né? Não, da CEPLAG. CEPLAG, perdão, né? É a CEPLAG antiga SAD, né? Antiga SAD, Sérgio. O Estado possibilitou para você treinamento, capacitação, desenvolvimento formal? Como é que foi esse processo de desenvolvimento na carreira? Eu acho que essa pergunta, ela tem duas respostas, né? A primeira é assim, o Estado, ele capacita pouco, né? Ele tem pouco, ele desenvolve pouco, mas, por outro lado, ele te permite grandes oportunidades. Eu lembro lá em 2008, né? Quando nós fizemos o planejamento estratégico de uma área da gestão de pessoas, da SAD, e depois apresentamos ao secretário, ele pediu para que fizesse da secretaria como um todo. E eu e o Luiz conduzimos durante três anos. E naquele momento, eu lembro, Luiz, de ter um insight, assim. Eu lembro que o valor era 150 milhões de reais o orçamento da SAD na época. E eu falei, nossa, eu como administrador, com dois anos de formado, estou conduzindo um planejamento estratégico e definindo a locação de recursos de 150 milhões de reais. Se eu estivesse lá na empresa familiar, eu jamais teria esse tipo de oportunidade. Então, eu vejo que ao longo da minha carreira, o Estado me proporcionou muitas oportunidades de desenvolvimento. E aí, você vai estudando, se aperfeiçoando e evoluindo, né? Enquanto profissional. E a gente vê, realmente, assim, como os concursos públicos, né? Estão cada vez mais concorridos. Também tem visualizado, assim, nos Estados, né? Em qualquer máquina pública, seja município, federal, o nível que está entrando, né? De pessoas, né? Que já têm esse mestrado, muitas vezes até doutorado. Ou que são, realmente, gestores, né? Em certo momento, para, eu quero estabilidade. Só que aí entra, né? Na gestão pública. Porque eu era administradora de empresas também, entrei e falei assim, nossa, que choque. Primeiro é o choque. E depois você começa a ver o quanto a gente desenvolve as atividades de administração. E lá na faculdade, a gente vê que na empresa privada, você faz aquele arroz com feijão. E no Estado, a gente é obrigada a aprender muito, estudar muito mais. O planejamento estratégico é muito mais robusto, né? Gestão de projetos, então, é primordial para rodar a máquina pública. Então, a gente consegue visualizar, realmente, a ciência da administração. Então, nós, como os administradores, você que é administrador e quer conhecer um pouquinho mais, pode ter certeza. Estude bastante, conheça bastante a área que você está estudando. Porque lá você vai conseguir trabalhar na Secretaria da Saúde, igual o professor estava comentando, na área da saúde. Você vai trabalhar na área de planejamento, na área de gestão, na área de gestão de pessoas, né? Na área de segurança pública. Então, você tem um vasto leque de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Mas também não é só esperar da máquina pública. E a gente sabe que o administrador corre atrás, né? Luiz, quando você estava lá, na gestão mesmo, igual você, foi gestor governamental, né? No Estado. Você também visualizou isso, o potencial do administrador na gestão pública? É, assim, eu já visualizei, né, o potencial do administrador na gestão pública, antes de ingressar na administração pública, né? Então, eu já tinha essa perspectiva, contando um pouco da minha história. Eu sou formado pela UFMT. Eu sou da turma de 1900. É, é 1900 mesmo. Professor, você está lá no comecinho. Ó, professora, tenho certeza que você está nos assistindo aqui. Um forte abraço aqui no coração, tá, professora? A senhora foi muito... A senhora aí foi responsável pelo meu desenvolvimento. A senhora foi uma das professoras que marcou meu período de UFMT. Uma das principais professoras, né? Junto com o professor Antônio Ricardo de Souza também, da Universidade Federal. Um abraço, professora, né? Então, eu era da Universidade, né, da UFMT. Eu formei em 1998. Fazia 30 anos, né? 30 anos aí de formado em administração. E na época, no último ano, nós tínhamos administração pública 1 e 2. E era o professor Antônio Ricardo de Souza. E ele que me ensinou, Joel. Fazia planejamento estratégico para o setor público. Tá? E aí, em seguida, ele coordenou uma especialização chamada Políticas e Estratégia para o Setor Público. Porque eu fiz essa especialização, que foi quando a especialização era a especialização, tá? Eu fiz a especialização em 99. 99, 2000. Há dois anos de especialização. Fiz a especialização. E aí, o seguinte, eu falei, cara, eu não tenho, não sou herdeiro, não sou herdeiro. Para a gente se alocar em firmas, empresas particulares, a gente vai ter que entrar, não tem jeito, em cargos operacionais, administrativos. Nada contra. Eu acho que é uma escada, é uma aprendizagem. Falei, cara, eu quero concurso. Quero concurso. E quando... Porque o concurso tem uma área de atuação muito grande. E em 2000, em 2000, criou-se o cargo de gestor. A Lei 7.350, de 2000. Foram criados o cargo de 120 vagas. Aí, quando eu olhei assim, eu li a lei, eu falei assim, eu me identifiquei, tá? Sabe que quando... Aquela paixão pela primeira vez, eu falei, é aquilo. É aquilo que eu quero. Eu lembro que na época, o concurso, saiu também o concurso de fiscal de tributos, né? Eu estava estudando, estava competitivo, eu teria condições também de seguir outra carreira. Mas é aquilo que eu queria. Teve o primeiro concurso. Foi muito difícil. Só passaram umas 40 pessoas. E eu fiquei por uma questão. Não desisti. Continuei estudando. Veio o segundo concurso. Fui aprovado. Tomei posse. E com aquela energia, com aquela motivação, exerci todas as minhas funções de gestor. E quando eu decidi empreender nessa iniciativa privada, eu digo com toda certeza que eu já estava preparado. Para o mundo de fora. Preparado. Pode vir o que quiser aqui fora, que o pai aguenta aqui, viu? Pessoal, ao vivo, sempre assim. A gente fica vermelhinho porque a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo, dá aquele frio no coração. E assim, né, Regina? O administrador é tão sistemático, né? Sim. Perfeccionista. Eu achava que era só eu. Fizemos reuniões, foi ontem ou anteontem? Sim, estava tudo certinho. Mas acontece isso mesmo. Então vamos continuar o nosso bate-papo. Para aqueles que estão no Instagram. E depois a gente joga no YouTube o gravado também. Para os colegas que, infelizmente, a gente caiu no YouTube. Vamos continuar aí. Luiz, você estava falando, né, dessa parte ali que você estava como concursado. E hoje, nesse novo empreendimento. Novo não, né? Eu tenho mais de 15 anos aí de empreendimento, mas nesse empreendimento do LAC Concurso. O que está tendo de novidade para concurso? Quais são as oportunidades para o administrador hoje no mercado, esse mês, durante o ano todo? O que você tem esse olhar de visão panorâmico sobre os concursos aí na área de administração? Ó, especificamente, Regina, para o cargo de administrador, sempre está tendo vagas, né? Por exemplo, este ano nós tivemos vagas para o EBSER. No início do ano tivemos cargo do EBSER, administrador. Tivemos aqui também o cargo da Secretaria Estadual de Saúde, também administrador. Cargo de administrador. E sempre está tendo concurso, né? Ah, tem administrador também do TSE, TSE Unificado, TSE Unificado. O FMT, também concurso do FMT. O FMT, inscrições já encerradas. TSE, se eu não me engano, encerra-se as inscrições amanhã. E tem o concurso também do TRF1, administrador, que é a Justiça Federal. Então, é uma sequência. Então, nós temos aí cinco ou seis concursos para o cargo de administrador, fora concurso municipal, né? Fora concurso municipal que está tendo. E nós temos também alguns outros concursos, né? Por exemplo, que tem para provimento para administrador, que tem muita afinidade. Tem Contradoria Geral do Município de Cuiabá. Auditor fiscal tributário do ISS Cuiabá também, que tem comissão constituída. E assim por diante. Agora, o administrador, ele tem que entender o seguinte. Que para fazer um concurso de administrador, ele tem que estar estudando a administração. Tem que estar estudando a administração. A prova de administrador. Ah, este ano nós tivemos também o concurso para o cargo de administrador do IFMT. Que essa prova, João Elcio, do IFMT, foi uma das provas de administrador mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Foi uma das poucas provas de administração que me derrubou. Está tudo certo aí na transmissão? De novo? Total A. Mas tem como a gente gravar aqui? Está gravando? Está? Ah, então depois a gente recorta e vai para o YouTube. Pode ser. Para não perder, né? A gente já está aqui mesmo. Não, a gente edita amanhã. Pode deixar aqui. E a gente sobe no YouTube. O BES está gravando, né? De certeza, né? Então amanhã a gente edita esse aqui e já sobe para o YouTube. Deixou, então. Tá? Tá. Ah, tá, tranquilo. Então, Luiz, assim, todos esses concursos abertos que você está falando, essa oportunidade que está vindo aí para o administrador. Essa prova de administração que você falou, além da IF que você pegou e que foi a mais difícil, o que o administrador tem que estudar para ele sair bem? Regina, eu quero emendar essa pergunta porque, assim, eu acho que nem todos sabem, mas o Luiz, ele tem feito questão não só de ser um empresário, dono da LAC, professor, mas ele faz, ele presta os concursos, né? Ele estava explicando que esse ano ele já prestou sete concursos e foi aprovado em todos os concursos, né? Ali nas primeiras colocações. Luiz, teve alunos, alunos meus, né? Que pediram, assim, para que a gente falasse um pouquinho. Como que você concilia, né? Tipo, a maioria das pessoas trabalha oito horas por dia, às vezes tem filhos, né? Como que você faz para conciliar essa rotina que todos nós temos e a preparação para o concurso? É, assim, primeiro, para chegar na posição que eu estou, eu não quero, assim, falar, você está sendo soberbo, não, mas eu tenho uma história já que não é construída em seis meses, um ano, né? Então, hoje eu estou numa posição, porque é uma posição de um processo lento e longo, né? Mas quanto mais passa esse processo, o tempo, eu tenho algumas convicções muito firmes, né? Primeira coisa, né? O aluno, para administrador especificamente, né? Que eu tenho, assim, eu tenho me dedicado muito para o cargo de administrador, mas muito mesmo para a matéria de administração. Então, inclusive, eu tenho contribuído com a aprovação de muitos administradores nesses concursos. Então, colegas, você tem que entender o seguinte, prova de administrador, especificamente. CAI é o básico do básico. Então, 80% da prova específica é o basicão. É o basicão, ok? Então, isso já ajuda. Então, isso já ajuda. E você estudar o basicão não demanda tanto tempo assim, tá? Então, é o basicão. Aí, o segundo, como conciliar? Então, eu tenho algumas estratégias, né? Eu chamo de rotina vencedora. O que é a rotina vencedora? É você criar uma rotina diária, né? Minha cabeça é muito clara isso. O que move o sucesso são as rotinas, né? Você implementar os seus planos são as rotinas. Então, eu tenho já uma rotina vencedora. De manhã, por exemplo, eu trabalho em casa. Pela manhã, eu preparo as minhas aulas e faço as minhas gravações no estúdio da minha casa. E quando eu preparo as minhas aulas, eu já preparo as minhas aulas também, já focalizando, estudando para concurso também. Quando eu ministro as minhas aulas, eu também já faço essa conexão. E todos os dias, Joelso, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a segunda, eu estudo pelo menos 15 minutos. Pelo menos 15 minutos. Nem que você, pelo TikTok, né? Passa lá, planilha de Excel, português, professor dando dica, direito administrativo, direito constitucional. Então, pelo menos 15 minutos, todos os dias eu faço essa leitura. Outra coisa que me ajuda bastante, resolução de provas. E com a experiência, né? O know-how que a gente está identificando, é uma coisa que... Nos últimos três anos, eu realizei mais de 50 provas de concurso. Aí fui aprovado em dezenas. E é o seguinte, quando você sai, Joelso, toda prova, quando eu saio de uma prova, eu tenho a mesma sensação. Que a prova é a mesma. A prova é a mesma, caíram as mesmas coisas. Então, a partir desse momento, eu consigo priorizar o conteúdo que vai ser cobrado. Então, a gente usa a estratégia da priorização, pareto. E a gente vai montando os nossos métodos. E essa evolução, como foi um processo, né? E teve o processo da pandemia. E eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio parado mesmo, né? Das atividades. Aí, quando eu retornei, eu tive que me reinventar. Falei, eu quero ir lá testar meu conhecimento. E a partir do momento que eu tive essa postura, Joelso, a qualidade, o empreendimento, a envergadura do processo aumentou muito. Eu queria só complementar essa resposta com a experiência do Luiz, a vasta experiência. Mas dizer assim, que tem um grande autor de concurso, né? Que fala que concurso não se faz para passar. Mas se faz até passar. Eu acho que isso é muito verdadeiro, né? Estudar para concurso é uma atividade, como qualquer outra, que é um processo que você vai acumulando ali conhecimento. E, assim, uma coisa que, Luiz, eu penso muito, que eu pensava na época quando eu passei em concurso, é assim. Parece muito, mas você pode se dedicar ali de seis meses a um ano para mudar uma vida inteira. Então, eu sei que a rotina de todo mundo é puxada, que tem trabalho, que tem filho, que tem uma série de afazeres. Mas se você se dedicar ou você puder tirar férias, enfim, usar ali uma férias para se dedicar, ou ir acumulando, construindo essas rotinas que o Luiz mencionou, a longo e médio prazo você vai ter um resultado. Isso que, no final do dia, importa. Sempre me perguntam, qual que é o percentual de alunos meus que são aprovados em concurso? A minha resposta é uma só, 100% daqueles que não desistem são aprovados. Realmente. 100% Ser concurseiro é foco, né? É o principal. A gente tendo foco, dedicação. E, igual o Joelson falou, a gente entende as dificuldades. Não foi fácil para o Joelson, não foi fácil para o Luiz a época passar. Eu passei naquele concurso de 2010, com dois filhos pequenos, trabalhando até 7 horas da noite, ia para a escola de concurso, né? Fazia lá os EADs também, até 10, 11 horas. Então, eu via meu filho, chegava em casa dormindo, saía para trabalhar dormindo, e aí foi ali uns 3 anos puxado. Mas é dedicação, realmente, foco. Não estou falando que vocês vão demorar 3 anos, não, gente. Eu demorei, porque eu era administrador de empresa e com filhos pequenos. Então, eu não consegui dedicar 100% no foco, né? E, assim, não existe regra, sabe, Joelson? Assim, gente. Ah, tem que estudar 6 meses, tem que estudar 2 anos, tem que estudar 3 anos. Isso aí são todas crenças limitantes, na minha opinião. Eu conheço alunos que estudaram 40 dias que passaram. Eu conheço alunos que estudaram 6 meses que foram aprovados. Todos os tipos, entendeu? Então, assim, não existe, assim, uma regra básica para todo mundo. Agora, tem alguns princípios verdadeiros. Primeiro, todo conhecimento é cumulativo. Ah, você está estudando uma matéria, essa matéria não vai cair para aquele concurso. Errado, cai diretamente, porque o conhecimento é cumulativo. Todas as ciências, elas vão, elas são integrativas, elas vão se complementando. A química, a física, a biologia, a matemática, a língua portuguesa. Se o aluno tem um conhecimento avançado em língua portuguesa, isso ajuda em todas as questões de prova. Se ele tem um conhecimento do raciocínio lógico-matemático, ele ajuda em todas as questões de prova. Se ele tem um conhecimento de estatística, ele ajuda em todas. Vou dar uma experiência, uma experiência minha, Joel. Eu fiz um concurso para um conselho regional de radiologia, com a parte específica. Então, teve a parte básica, houve essa aqui. E teve a parte específica, que foi de radiologia, de raio-x. Não tem nada disso. Era não sei o que, intensidade de raio-x. Sabia nada. Não sabia, certo? E tinha lá, claro, umas questões de ética, da regulamentação da carreira, específico. Mas como conhecia já de outras carreiras com profundidade, eu fui lá e fiz esse concurso. Sabia nada da parte específica. Nem estudei. Fiz questão de não estudar. Falei, vou lá ver o que esse negócio é. Ok? Falei, passei para o primeiro lugar. Caramba! Por quê? Não, mas não é todo mundo assim não, gente. Tem que estudar a parte específica também. Mas qual que foi o laboratório? É o laboratório. É claro que essa regra, especificamente, foi um concurso de baixa intensidade, entendeu? Então, assim, baixa concorrência. Baixa procura. Mas, mesmo assim, eu acho que o feito tem que ser replicado. Então, o que é o conceito? Então, o que é o conceito? O conceito é o seguinte, que tudo que você estuda, ele vai complementando indiretamente. Eu chamo experiência de mundo. O aluno não utiliza, na hora da prova, toda a experiência de mundo que ele tem. É outro princípio. Outro princípio. O aluno perde para si próprio. Quantos alunos... Eu mesmo. Quantas porcaria de questão que eu alterei o gabarito que eu errei? Quem nunca passou por isso? Autoconfiança, baixa. Então, é outro princípio que o aluno tem que desenvolver. Ele tem que melhorar a sua autoconfiança. Ele tem que melhorar a sua experiência de mundo. A vida que você tem, Regina, no seu dia a dia, isso vai te ajudar na questão da prova, no seu dia a dia, às vezes, os seus problemas do dia a dia. Você acha que não está conectado no comando da questão, nas alternativas? Eles estão conectados. Você que não teve o insight de... Sei lá. Verdade. Quer cumprimentar, Joelson? Quero. A Regina está ali, mas... Mas, não, eu queria complementar. É uma crença que eu tenho, muito grande, que vai na linha do que você colocou, Luiz, que é... Eu entendo... E tem uma revista sobre isso que se chama Você SA. Essa revista surgiu no Brasil dizendo assim... A responsabilidade da sua carreira não é mais da empresa, é sua. Então, por isso o Você SA. Ou seja, você é uma companhia aberta e, portanto, deve procurar gerir a sua vida, a sua carreira da mesma maneira como as pessoas gerem uma empresa, né? Então, eu acredito muito assim. O administrador, ele sofre de um negócio chamado, assim, baixa autoestima. Se você conversa com um advogado, ele tem muito orgulho de usar o habeas corpus, por exemplo, o habeas data. Se você conversa com um médico, ele tem muito orgulho de usar um procedimento lá da medicina. E o administrador, por exemplo, o nosso... Uma coisa básica da administração é o pódice, né? Que é o planejar, o P de planejar, o O de organizar, dirigir e controlar. E você vê que os administradores se formam, passam pela faculdade e não usa isso no dia a dia. Vai fazer um evento da família, um churrasco, uma viagem, não faz o planejamento, não organiza, não dirige, não controla, não tem indicador. Então, assim, isso é uma crença que eu tenho. Não aplica na sua experiência de mundo, o seu conhecimento. Não aplica. E isso eu tenho muito assim, é, cuide da sua vida como uma empresa. Use as teorias da administração na sua vida. Use as teorias de marketing, de sistemas de informação, de finanças. Tenha um DRE, controle as suas finanças. Porque à medida que você coloca na sua vida aqueles conceitos, você se aproxima dos conceitos. E não fica um negócio de ter que decorar para fazer uma prova de concurso, né? Então, essa seria a dica. E esse é o outro princípio que tem, né? Porque não existe uma receita, né? Então, eu falei da autoconfiança, eu falei da experiência de mundo, eu falei da rotina vencedora, tá? E tem outro princípio muito importante. Tenta aplicar em todos os momentos, os conhecimentos que você tem. Ah, você estudou um planejamento tático, você viu uma situação do tático, e você fala, olha, aquilo ali é um caso do planejamento tático. O que acontece? Você está ampliando a sua experiência de mundo e você está fixando o conteúdo. Então, em qualquer momento, você deve estar sempre aplicando os conhecimentos. Não é você estudar e deixar no caderno ali no seu resumo. Então, você tem que estar sempre aplicando. Por exemplo, o português é uma ciência complexa, né? Até eu mesmo procuro sempre utilizar a norma curta da língua portuguesa, até na mensagem do WhatsApp, sabe? E as pessoas que estão mais próximas de mim, não, olha, aqui é no passado, entendeu? Então, não é O, é M. E aí, assim, por dia. Então, isso vai sempre no bom sentido. Eu falo, claro que eu faço isso com as pessoas que eu tenho um grau de intimidade e pessoas também que desejam ter um grau de evolução, ter uma aprendizagem, querem ter o feedback também. Não só, assim, em outras matérias. Ah, isso aí, sabe como é que eu faço, Júlio? Ah, sabe como é que isso chama-se no direito? O princípio da insignificância. Sabe como que isso chama-se no, na administração? O princípio da subordinação para fazer o cara obedecer, né? Sabe, né? Entendeu? Então, assim, isso, você sempre tem que estar internalizando os conhecimentos e aplicando os conhecimentos. Isso ajuda demais. E quando, assim, você que está aí graduando em administração, a gente visualiza. Para que eu estou aprendendo teoria da administração? Para que eu estou estudando estatística? Para que eu estou estudando isso? Gente, a gente aplica em tudo. Desde a empresa privada até na gestão pública. E as pessoas que acham, ah, eu vou entrar na gestão pública, eu não vou ver nada. E vai levando a graduação pela barriga, você está muito enganado. É aí que você usa bastante. E a gente vê isso todo dia, né? Que é colocar o que a gente aprendeu lá atrás. E, realmente, é onde a gente vai buscar as metodologias para fazer as políticas públicas. Então, é muito importante, realmente, a ciência da administração para a gestão. Seja ela pública ou privada. E todo mundo faz, né? Um planejamento, uma organização, uma liderança de equipe. Isso é da ciência da administração. Mas o que o Joel só falou, assim, eu acho que nós, como administradores, nós que temos aí, as pessoas nos ouvem, né? Ele falou o seguinte, ah, o administrador tem uma baixa estima. O administrador, isso é verdade. O cara não consegue, o colega, não todos, é claro, né? Ele não consegue se enxergar no mercado. Ele não consegue se posicionar, Joel. Então, isso é uma baixa estima. Então, isso... Gente, administrador, ele é fundamental. Assim, quando... Assim, você fez especificamente para o cargo de administrador ou você fez aquele cargo de qualquer nível superior? Fez para administrador. Fez para administrador, né? É porque é o seguinte, quando eu era o superintendente lá, né? Quando eu postei lá, não foi? E aí é o seguinte, sabe? Então, eu fiz questão de chamar administrador. E na época, teve algumas pessoas que nós nomeamos que elas não tomaram posse, né? E aí, quando chamavam o outro cargo, né? Que tinha mais aprovados, né? Porque o... Dele é antes do seu concurso. Isso. Tá? É... Nós chamamos quase todo mundo. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, o pessoal está preocupado em ser chamado aí, ó. Confie. Acredite. Tá? Quatro anos é um ciclo muito longo. Muitas coisas acontecem. Tá? Eu já vi muitas coisas acontecerem e vão acontecer. Então, o que acontece? Quando eu vejo assim, falei, cara, o administrador. Falei, não, esse aqui vai trabalhar comigo. Porque é um profissional que já... Primeiro que não fica na defensiva. É um profissional para frente, um profissional que tem... Sabe planejar. Você sabe, Joelson e Regina? Eu posso falar porque eu ocupei muitos cargos de liderança. Tá? A coisa mais difícil que eu tive na minha experiência pública foi encontrar pessoas que elaborassem um planejamento e tivessem a capacidade de executar o seu próprio plano. Né? Eu encontrei muitos que faziam planos maravilhosos, mas a capacidade de execução zero. Eu sou uma pessoa que gosta, né? E por quê? Porque eles elaboravam um plano impossível. Você tem que pôr o pé no chão, cara. E outros que não tinham essa capacidade de planejar, e esses eu gostava mais, que era o carregador de piano, que ele ia devagarzinho, executando. Ah, não sei. Vai estudar, vou aprender, vou perguntar, vou não sei o quê. O famoso correr atrás e entregava o produto. Mas é isso que está acontecendo hoje, que está se cobrando e se falando muito de inovação. Entra o empreendedorismo nas organizações, seja ela pública ou privada. E aí a gente entra, esse carregar o piano, que você vai estudar, buscar novas formas de fazer diferente, resolver, você está inovando de certa maneira. Eu sou você que está lá, né? Nos altos níveis, né? Agora aí como assessora aí da vice-governadoria. O que você vê, como que o administrador na gestão pública, ele pode inovar? Como ele pode fazer esse empreendedorismo dentro da organização privada? Porque tem aqueles que não aguentam, vão lá se empreender fora da gestão pública. Mas tem hoje a possibilidade de empreender dentro da organização pública. No seu olhar, acontece? É possível? Com certeza, Regina. Pessoal, só para que você que está nos assistindo, tenha alguma dimensão de números, né? Do que significa trabalhar no governo do estado, que é o lugar onde eu e a Regina trabalhamos e onde o Luiz já trabalhou. Então o governo do estado hoje é uma corporação, seria uma holding, né? Iniciativa privada, que tem mais de... tem 38 órgãos e entidades. Então são 38 áreas, negócios, saúde, segurança, educação, infraestrutura... Meio ambiente, agora falando do ESG, né? É. São 38 áreas que têm, empregam 70 mil trabalhadores. E nessas áreas, o governo do estado, desde 2019, ele implementou um sistema chamado entregas. Para mensurar, para que o governo possa medir o que esses 38 órgãos, essas 70 mil pessoas, o que eles fazem para a sociedade. Hoje esse sistema, ele está com quase 29 mil entregas, Luiz. Então o que são essas 29 mil entregas? É um asfalto, é uma praça, é uma reforma de um hospital. Então são 29 mil coisas que demandam, que precisaram ser planejadas, que precisam ser bem geridas. Para que isso, a sociedade, ela entenda, ela receba o benefício dessa entrega. Então o administrador, Regina, ele tem muita possibilidade de inovar. Porque, vou dar só um exemplo, né? A gente estava na Secretaria de Educação, com prazo médio, Luiz, de reforma de uma escola. Estava em 550 dias, né? Era o prazo que demorava. Um ano e meio. Um ano e meio. Quase dois, hein? Que eu demoro para contratar uma empresa e reformar ou fazer uma reforma geral em uma escola. Então a gente foi atrás de novos métodos construtivos. E hoje, aqui em Cuiabá, já se entregou uma escola. E vai entregar mais quatro. É concluídas em quatro meses. A escola construída do zero. A gente estava demorando 500... Com a licitação ou sem a licitação? Com a licitação. Qual que é a diferença? É uma nova forma de construir, que é aquelas pré-moldadas, pré-já montadas. Então as peças, as paredes são pré-montadas num barracão e leva no espaço. Faz lá só a fundação e daí isso vai sendo encaixado como se fosse um Lego. Então esse é um exemplo de inovação. A gente poderia falar da ferrovia, a gente poderia falar da BR-163, que são soluções de gestão que o governo deu para problemas antigos que envolveram uma capacidade de análise, de encontrar uma solução inovadora para uma coisa. Isso são grandes exemplos. Mas no dia a dia, e é a área da Regina, a Regina acho que pode falar um pouco também, pessoal, que é os serviços digitais. Hoje tudo é digital. A gente resolve a nossa vida, iniciativa privada, tudo no celular. E por que no governo tem que ser ir no departamento? Então Mato Grosso, poucos sabem, mas Mato Grosso é um exemplo em serviços digitais. Hoje a gente tem um aplicativo chamado MT Cidadão, que você consegue transferir um veículo, você consegue pagar multa, você consegue fazer uma série de mais de 30 serviços digitais. Até habilitação. Até habilitação. Só não pode fazer a prova, né? Ainda, né? Então, para que esse serviço, acho que a Regina pode complementar a resposta, né? Que agora a transferência de veículos foi o último que foi... Foi a última entrega, mas tem outro já em andamento. Então, o administrador pode inovar e pode muito. E é legal da inovação na área pública, porque, claro, no setor privado você traz ali uma lucratividade, um resultado melhor para a empresa. Mas na área pública, quando você inova, você transforma a realidade social. Então, isso é algo bem bacana da gestão. E o volume também, né? De pessoas que podem ser atendidas, né? Então, assim, realmente, hoje, na gestão pública como um todo, eu vejo isso em todos os estados, né? Pelos portais de serviços. Cada vez mais serviços sendo transformados em serviços digitais aí para facilitar a vida do cidadão. É lógico que sempre vai ter aqueles serviços para também atendimento presencial, porque é necessário. Porque a gente tem ali, nem todos, né? Tem facilidade com a internet ou com aplicativos. Então, a gente vai ter. Mas a gente vai diminuir o tamanho da fila e atender melhor aqueles que vão estar lá, né? Buscando serviço presencial. Isso é o olhar. E aí, cada vez mais, hoje, já tem laboratório de inovação central do estado. A gente vê outros estados, outras instituições também, criando laboratórios de inovação. Trabalhando a cultura de empreendedorismo dentro da área pública para as pessoas desenvolverem essa visão, né? Deixar aquela roda, ah, do ah, do ah, do meu quadradinho. Não, a gente tem que pensar em quem? Naquele que a gente tem que entregar o serviço e agregar valor para ele, né? Então, realmente, está mudando. Inovação é possível, sim, no serviço público. Posso compartilhar uma experiência de 2004? Claro. 2004. 20 anos. Eu fui para a Seduc, né? Estava um caos na época a Seduc, 2004. Desculpa, 2003, perdão. 2003. Primeiro, 2003. 2003, né? 2003, isso, 2003. E naquela época, sempre que a secretaria, sempre teve contratos temporários, né? Então, assinava-se o contrato em janeiro e os professores interinos recebiam em outubro, novembro. E falei, pô, para com isso. Tá? Para com isso. Aí, reunimos com o setor de tecnologia. Falei, vamos usar aqui o sistema Receita Federal. Sketch 3.5, não sei se vocês lembram daquele quadradinho. Fizemos um softwarezinho básico. Não é básico. Encaminhamos para todas as escolas. Em uma escola que não tinha computador, tinha que ir na assessoria pedagógica. Lá, eles cadastravam todos os contratos. Colocavam no computador e enviavam pela internet. Enviravam um arquivo por e-mail. Encaminhava. Não tinha banda larga ainda, né? Desquiada. Encaminhava. Caía na Seduc. A Seduc processava, mandava para a SAD. A SAD, na época, foi super parceira nesse sentido. Antigo Sepromate. Nós reduzimos, né? Em março, todo mundo recebeu. Então, naquele momento ali, foi uma inovação, foi um impacto significativo. Depois, anos depois, aí já com a... Depois o Estado inovou. Hoje, todas as escolas têm banda larga, internet de alta velocidade. Deve ter fibra hoje, né? E o que não tiver, deve ter Starlink, né? Eu acho que o Estado deve ter esse investimento básico. É básico, né? A escola tem... Todas as escolas devem ter internet com impacto tecnológico, né? Isso aí, não tem como ter educação sem isso. Aí, já no próprio site, já gera o contrato, entra em tempo real. Quer dizer, então, o gestor público, ele não pode pensar burocraticamente, gente. Pelo amor de Deus. Ele não pode. Ele tem que pensar na sociedade. Ele tem que ver... Imagina um professor hoje, pai de família, que tem dois contratos. Receber em outubro, Regina. Como é que esse cara vai sobreviver? Como é que ele vai trabalhar? Começar em fevereiro e receber em outubro, é. Impossível, né? E hoje a tecnologia está aí para auxiliar, né? E sem juros, sem atualização, viu? Nossa, foi sofrido naquela época, né? Foi. Ainda bem que mudou, né, gente? Ainda bem que a gente está evoluindo, a gestão pública está evoluindo. Não no mesmo ritmo da organização privada, mas a gente está buscando... Aí eu tenho outro exemplo, né? Vou contar a história aqui, né? Câmaras de vigilância. Importante, né? E o Estado, até hoje, não pode falar o que for aí os bambambã, é tudo mentira, entendeu? A manutenção que o Estado perde. O Estado vai lá, compra equipamento de milhões, quebrou um fusível e não tem um fusível para trocar, fica meses parado. Isso aí não adianta falar. E aí o seguinte, quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, as porcaria das... Ah, porque, ah, não sei, o tal do balum quebrou. Até sem algum mal, Regina Joel, eu sou um sujeito para subir em cima para trocar, a porcaria da peça que custa cinco reais. Passou semanas. Nas semanas, a bandidagem... Aí eu falei, por que a gente não compra as imagens do que a gente tem as câmeras? Sabe o que aconteceu? Nunca mais a gente teve perda de imagem, tudo em tempo real. Economia, o setor público, quer dizer, você tira o foco do meio e passa a ter o foco no fim. Aí você falando em inovação, né? Eu vou falar para você, Regina, Joel, se eu posso falar que sou da velha guarda aqui, o Brasil tem que voltar a pensar na administração pública gerencial, voltado para resultados. Claro, baseado na administração pública burocrática, na legalidade, na impessoalidade, na publicidade, na transparência, mas tem que buscar os resultados. E a inovação faz parte da eficiência. Com certeza. E a Cíntia também está dando um depoimento aqui, a Cíntia Fior, que também deixou o serviço público, foi ser consultora na área privada. Sim. E ela não se arrepende também, mas quando ela foi funcionária pública, ela aprendeu muito. A gestão pública ensinou muito, deu bagagem aí, para que ela pudesse empreender. Cíntia, um abração para você aí, faz tempo que a gente não se encontra. Aí, amigos. Você foi uma pessoa bastante marcante, você foi consultora na Secretaria de Educação, depois no Mercado Modelo. E assim, é quem está falando aqui, né? Eu estava na Secretaria, acho que estava na Secretaria de Saúde. Não. Estava na Secretaria do Meio Ambiente, seu Elson. Nessa época, aí a Cíntia, ela fez uma ponte para trabalhar em uma empresa privada, para ter uma experiência, né? Olha como tem baixo estímulo o administrador, e principalmente o administrador público. Olha só. Aí eu fui para essa empresa privada, para ganhar o dobro. O dobro do que eu ganhava na época. Eu fiz minhas contas de padeiro, se eu estivesse no gestor, hoje eu ganharia em torno de 35 mil. Todo mundo sabe disso. Está lá, público isso, né? Está no portal da transparência. Está no dobro. Aí eu fiquei preocupado. Pô, será que eu vou dar conta? Cara, na moral, eu tinha três horas de trabalho por dia, não tinha mais o que fazer. Não tinha demanda. Quer dizer, então assim... E trabalho de impacto na empresa, de resultados, entendeu? De significado, sabe? Então assim, a Cíntia fez essa ponte, assim, para mim. Obrigado, Cíntia. Elas esteve também nesse processo aí. Que bacana, né? Isso que é o legal. Isso que a gente está querendo, através do canal, realmente relembrar os networks e reviver tudo isso. E também fazer novas conexões, né? Entre os administradores, né? Então, a gente precisa realmente empoderar, né? Que o administrador, ele tenha confiança, né? No que ele está aprendendo e ir para o mercado. Seja ele público ou privado. Isso é muito importante também para a gente ter essas conexões. De aprendizado, de orientação, né? De coach, né? Como muitos hoje estão na moda, como todo mundo fala. A gente precisa dos mentores. E realmente, hoje, o Joelson e o Luiz olhando, assim, sempre teve um mentor, né? Do lado ali, para orientar. Você comentou, quando entrou no serviço, não teve um mentor, né? Que a gente sabe. O Luiz. E o Luiz também estava comentando. Quando ele decidiu empreender fora, teve um mentor ali que o ajudou. Isso é importante para que essas conexões na área da administração, entre os administradores, a gente possa fomentar aí. E aí, assim, né? A história, né? Pô, eu ganhava o dobro lá, né? Tinha mais quatro, cinco meses de contrato. Queriam renovar. E eu resolvi voltar. Serviço público. Sabe por quê? Porque eu cansei de pôr dinheiro no bolso dos outros. Melhor trabalhar para a sociedade. Construir coisas para a sociedade. Com todo respeito, né? E não me arrependo. Porque aí eu tive... Aí aumentou mais a autoconfiança. Eu voltei com mais gás no setor público. Aí na época eu voltei, já voltei para a SAD. Certo? E aí a gente tinha grandes projetos, né? Mas o setor público também não é só também, por exemplo, coisas positivas. Eu falei para você das coisas mais difíceis de encontrar alguém que planejava. E a coisa que eu mais odiava no setor público. Mas o diabo, posso falar? Ter chefe mais burro do que eu. Mais incompetente do que eu. Vou cortar essa. Entendeu? Não acontece hoje em dia. Entendeu? Isso foi lá em 1900 e pouco. Cara, é incrível, cara. E pessoas... Agora, eu já encontrei, assim, pessoas sábias. que aí essas pessoas utilizam o seu potencial. São pessoas seguras. Entendeu? Elas te ajudam a crescer porque eles sabem o benefício. Eles se sentem ameaçados por um cargo lá de, sei lá, de comissão, cara. Que louco. É, infelizmente existe, né? Porque, você sabe... É político, né? É político também, né? A gente tem toda uma máquina ali por trás, né? Tanto executivo, legislativo... Mas é uma crença... É uma crença muito limitante para resultados, tá? Eu acho que a administração pública tem que dar qualidade, sim, para os gestores de primeiro nível. Pode ter pessoas políticas fora do Estado. E, assim, eu posso falar para vocês. Aqui fora tem pessoas muito mais qualificadas. Do que lá. Porque o Estado chega um momento que fica pequeno para o cara. O cara vai... Todo dia tem gente que pede exoneração no Estado. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter gente, mas não é só político, tem que ter o técnico, tem que ter de resultados também. Porque, Regina e Joelson, a transformação parte da liderança. Com certeza. E a gente está com um questionamento aqui bombástico da Cristiane. Ai, Cristiane! Vamos lá! Falando em inovação, como a administração enxerga a prática de prestação de serviço com vínculo de contrato temporário, que está sendo recorrente na gestão pública. Isso a gente está vendo em vários estados, né? Não só aqui do Mato Grosso, né? Essa visão e acaba deixando um pouco do concurso. Porque realmente tem necessidade do concurso porque falta mão de obra. E aí, a gente sabe dessa visão que servidor é passivo. Que eu enxergo totalmente diferente. Para mim, investimento, porque a longo prazo, como a gente falou, o conhecimento, a visão de prática na gestão pública, ela molda a política pública também, né? A política pública é feita por servidores públicos. E a execução da política pública é feita por servidores públicos. Na área da saúde, na área da finanças, na área da polícia e tudo mais. E aí? O que vocês acham sobre isso? Do concurso das contratações temporárias? Você quer falar sobre isso? Eu tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso, tá? Jô Elcio, você quer... Eu acho que isso é um movimento que está acontecendo no Brasil todo e tem algumas razões. Vamos tentar entender os dois lados, né? Vou falar de um exemplo real que eu vivenciei, eu passei três anos na Secretaria de Infraestrutura, na CINFRA. Hoje, os fiscais de obras, a CINFRA está cuidando de... Está tocando, atualmente, cerca de 250 obras no Estado todo. Então, assim, como que você faria para fiscalizar 250 obras? Então, por exigência de bancos que lá atrás financiaram, concederam financiamento para o Estado, criou-se o modelo de gerenciadora de obras e supervisora de obras. Então, hoje, você tem uma empreiteira, que é a empresa que venceu a obra, que está lá fazendo uma ponte ou um asfalto. Você tem uma supervisora, que é uma equipe que tem geólogo, que tem todos os tipos, os profissionais de engenharia que vão a campo e fazem todos os testes. Essas, eles fazem um relatório lá da obra e trazem, então, para uma gerenciadora e ali, sim, você tem um servidor efetivo que vai ratificar tudo isso. e se ele não se sentir confiante na análise, ele pode ir a campo também. O que a gente... Esse modelo de que o servidor público, ele é o cérebro e terceiriza o que é, pode ser terceirizado, na minha visão, é uma visão boa, né? É uma visão gerencial do Estado. O que acontece? Mas isso não é substituir a mão de obra. Não. Isso aí é utilizar a mão de obra inteligente. Isso. Só que qual que é o problema? Quando você... Todo o excesso, né? Então, assim, quando você, por exemplo, para citar o exemplo que eu vivenciei da CINFRA, quando você tem lá na CINFRA, acho que, se não me engano, tinha 15 fiscais só. Então, aí, você já está... Você está com uma carência muito grande que vai resultar em pagamento de aditivos, de milhões e tudo mais, em uma série de prejuízos que o Estado poderia evitar se tivesse ali um quadro, vamos supor, de 50 fiscais. Que não é nada para o Estado. Que não é nada para o Estado. Não é nem uma pena. É. Entendeu? Então, assim, esse equilíbrio, eu vejo que precisa, o Estado precisa encontrar esse equilíbrio que ainda não encontrou. Então, tem áreas que estão... Está tendo perda de dinheiro, está tendo perda de conhecimento e vai ter um retrocesso na política pública por falta de servidores públicos de carreira e capacitados. Mas tem outras áreas que dá para terceirizar sem problema algum. E a política... Porque a gente tem que olhar a ação do Estado, é importante que ela seja eficiente. A gente sempre tem que fazer a discussão desse ponto de vista. Resultado, né? De resultado. Bom... E você, Luiz, qual é a sua visão? Então, a minha opinião é... Eu tenho um... Assim, um... Sobre esse assunto... Um pensamento muito sólido, tá? Muito sólido é meu pensamento. Tudo... Ah, tem várias premissas. Ah, servidor público é despesa. Não é resultado. É uma premissa existente hoje. A mídia contribui muito com isso. O consciente coletivo da sociedade contribui muito com isso. Tudo isso por quê? Regina e Joelson. Porque o Estado não sabe administrar sua força de trabalho. O Estado tem um contingente de 70 mil pessoas, se eu não me engano. Posso estar errando nos números aí. Vamos arredondar 70 mil pessoas. E não sabe gerenciar sua força de trabalho. Então, você tem lá muitas pessoas. tem pessoas lá que não tem produto. Tem pessoas lá que se ficarem em casa 60 dias não vai fazer falta, infelizmente. Não quero generalizar. Então, o que acontece? E outras pessoas, os 15 fiscais que vão fazer trabalho por não sei por quantas pessoas. Então, não há um gerenciamento da força da mão de obra onde vai sobrecarregar na custa de uns e outros não. É culpa do próprio Estado. O próprio Estado tinha que cobrar resultado dos outros também. E aí, ia ter um equilíbrio. A partir do momento que todo mundo desse resultado consistente, aí a administração pública ia enxergar como investimento. E o que acontece? Ah, se eu coloco servidor público, não vai resolver o problema. Então, eu vou criar jeitinhos. Vou fazer contrato temporário. vou fazer terceirizados. Vou fazer contrato para terceirização. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma nomeação de um cargo comissionado que é para direção, chefia e assustadoramento para o sujeito exercer atividades operacionais. O cargo comissionado não pode executar tarefas operacionais. A Constituição é clara. É para atividade direção, chefia e assustadoramento. Então, você vai no Estado, você vai encontrar comissionados funções de confiança exercendo atividades operacionais. É um desvio de função. Então, devido o mau gerenciamento da sua força de trabalho, você cria ilhas de deficiência no Estado, ilhas de ineficiência. Isso no todo. A sociedade vai estar pagando a conta. A sociedade passa a ter uma visão negativa em relação à administração pública. pública, é claro que a administração pública passa também, Joelson e Regina, a absorver atribuições que não pertencem a ela. Eu acho que tudo que não pertence à administração pública tem que ir para o mercado. Se cabe um contrato de geologia, fazer lá um parecer, contrata uma empresa para fazer isso, não precisa ser servidor público. Agora, aquelas atividades de Estado que necessitam da gestão, necessitam do servidor público, necessitam da eficiência, da mão do Estado, tem que ser feita para o servidor público e você tem esse jeitinho de ir a contrato temporário, terceirizado, comissionado em desvio de confunção, você não cria carreira, você não forma os gestores. Recentemente, eu vi, o Estado teve um movimento que mudou a remuneração do cargo em comissionado. Hoje, ele recebe, posso estar enganado aqui, mas como uma parte de verba indenizatória que aí melhorou um pouquinho mais para ele, isso é bom, eu acho que a legislação também evoluiu de responsabilização com a alteração da lei de improbidade administrativa, porque tirou o elemento culpa, hoje tem o elemento dolo, porque ninguém queria mais assumir cargo em comissão, então tem que criar também condições estruturantes de segurança jurídica para que os servidores da casa também tenham interesse de aceitar cargos. Na minha época, teve alguns cargos lá que chegaram à minha mão que ninguém queria assumir, mas eu como não sou de fugir ao chamamento, eu me encontrava, eu me sinto capaz de fazer, isso aqui eu consigo, eu dou conta disso aqui, então assim, é uma situação que, inclusive, isso, Regina e Joelson, ocupam os cargos dos administradores, tem muitos administradores que são formados na administração, ocupam os cargos de administradores que não executam tarefas de administração, as atribuições do cargo, dado esse movimento do não gerenciamento adequado da sua força de trabalho. Bom, esse termo é meio polêmico, né? Vamos para a próxima pauta, mas realmente, Luiz, você tem toda a razão, a gente já vê alguns movimentos, né, de novas normatizações de avaliação desempenho, né, novas, a entrada de tecnologia para otimizar aí o serviço público do servidor e ele fazer muito mais estratégico, né, do que o operacional, mas a gente sabe que a mudança não vai virar a chave de uma hora para outra, né, é um pouco cultural e aí a gente tem que realmente como gestores, líderes, né, incentivar a equipe a evoluir também, né, e cobrar realmente resultado de todos, né, não só de alguns. Isso é dificuldade de eficiência do líder também. A gente sabe que na administração, né, tem alguns assuntos que são muito interessantes, né, a gente fala de comportamento, a gente fala de cultura organizacional, né, e se fala comportamento, né, comportamento é algo dificílimo de mudar, né, o comportamento, você tem que passar por um processo, você tem que, né, vou dar um exemplo para você, né, eu quando eu estudava lá na administração, eu tinha um escortezinho verde, tá, e manutenção em dia, mas era sempre sujinho, tal, assim, né, tinha um arranhadinho, aí eu falei, quando eu comprar um carro zero, vai ficar sempre quantos carros já tive, vai lá ver meu carro, né, é o comportamento, e a cultura, isso vai fazendo parte da cultura, então eu vejo que a administração pública é o seguinte, às vezes, chega lá o servidor público muito, é, com muito ímpeto, com motivação, com determinação, aí ele cai naqueles comportamentos vigentes lá da cultura organizacional, que é difícil mudar a cultura, é difícil, é um desafio, e aí ele acaba entrando nessa sinergia, né, entropia ali, sabe, e aí, por isso que eu falo, hoje, para realmente a gente ter mudanças significativas na administração pública, para realmente fazer entregas, liderança, tá, liderança, e eu vou falar mais, há soluções, o dia que o governo chegar e falar assim, ó, secretário de, sei lá, de administração, pega lá, de fazenda, vamos pegar essas instrumentais, quem que são os caras bão aí, quem que são os picas, quem que são os líderes, ó, vocês vão ter todo o respaldo político, técnico de conhecimento, vamos falar, cara, você vai ver, o impacto, aí, aquele sistema, de resistência, de mudanças, porque eles querem manter aquela situação, ó, você vai ver, vai, e vai ser mais rápido do que você pensa, sabe por quê? com certeza, ó, o servidor público, eu posso falar, eu estive lá, e não mudou muita coisa, mudou a marca do computador, a velocidade da internet, mas as pessoas são as mesmas, e hoje eu falo com mais propriedade, tá, porque hoje eu paro e penso na época, eu vejo os comportamentos, lá, é um contínuo, lembra o sistema de baixa responsabilidade, é um monte de gente que quer fazer alguma coisa, que quer entregar, mas não consegue, não tem, não sobra, entendeu? Eles querem entregar, eles querem ser úteis, eles querem, mas não tem liderança suficiente para envolver, tá, para poder fazer, teve aqui a Andréia, lembra da Andréia, a gestora, ela falou de, ela falou de lideranças tóxicas, não sei se vocês viram a palestra dela, ela é exatamente isso, entendeu? É liderança, esses pontos, então, não era para estar discutindo aí, ficar fazendo mobilização, para fazer nomear médico, enfermeiro, para a saúde, rapaz, liderança, ficar preocupado com despesa, é você organizar a sua força de trabalho, potencializar, as pessoas querem, eu não sei se é assim, do meu jeito, mas eu sempre, eu liderei grandes equipes lá no estado, Regina, grandes equipes, não foram pequenas equipes, né, e todas as minhas equipes, sempre organizadas, a gente sempre dava motivo para as pessoas entregar os produtos, e é isso. Com certeza, é uma mudança, né, é uma evolução, e tem que acontecer, né, já passou o tempo, para a gente achar assim, ah, eu vou entrar no serviço público, né, e estou de boa, então, você que está estudando para concurso, né, não vai se poluir, porque a cultura está mudando, eu espero eu fazer a diferença, Joelson que está lá também fazer a diferença, para que realmente você que vai entrar, motivado, que está fazendo concurso e administrador, traga sua bagagem, né, de aprendizado, e vamos aplicar, vamos inovar o serviço público, porque a sociedade está cansada, ela não quer mais o mesmo do mesmo, ela quer diferente, ela quer um serviço digital, ela quer ser um serviço mais rápido, ela precisa, ela precisa, ela não aguenta mais pagar impostos, ela quer resultado, ela quer a segurança, ela quer a saúde, você pega a Unimed aí, desculpa, quase quebrando aí, entendeu, é o nosso plano de saúde, aí como é que vai ficar aí, as viúvinhas da Unimed, se quebrar a Unimed, eu sei porque eu sou, sei quantos anos que eu tenho a Unimed aqui, a gente quer, clama para uma saúde, uma segurança, educação, e aí, eu acho assim, que começa pela atitude, né, o conhecimento, a gente estudou para concurso, a gente tem uma bagagem de graduação, né, ou o próprio tecnólogo, tem toda essa bagagem, o chá, conhecimento, a gente vai ter a habilidade, que é a prática, e a atitude, a atitude que está faltando, né, pelo que você falou. Regina, eu queria complementar, essa que eu falo nas minhas aulas, né, que é uma, essa teoria do chá da competência, ela é complementada, pelo quarto elemento, que é o resultado, então, só tem competência, a competência não é um atributo, né, então, você não pode falar para alguém, você é ou não é, mas você, numa determinada situação, você está ou não está competente, vamos imaginar lá o Neymar, tem jogos que ele vai bem, tem jogos que ele não vai bem, né, então, a competência, trazendo para nosso dia a dia do administrador, ele precisa se traduzir em resultado, né, e daí, nas minhas aulas, quando eu dou aula de pós-graduação, eu falo muito sobre o servidor público, porque o servidor público, ele geralmente, ele é muito qualificado, ele fez lá mestrado, ele tem muitas pós, mas, em determinado momento, ele perde a motivação de entregar o resultado, então, ele, isso, infelizmente, é comum, você ver, às vezes, um estagiário entregando mais do que uma pessoa que tem um salário de 30 mil reais, por quê? Porque, neste momento, esse estagiário, ele está sendo mais competente que o servidor de 30 mil, que tem mestrado e cinco pós-graduações, por quê? Porque esse estagiário, ele está entregando, está dando resultado, ele está sendo, ele está aplicando chá, né? Então, quando a gente pensa em chá, a gente tem que pensar sempre assim, está se traduzindo em resultado? Se não está se traduzindo, então, eu preciso me esforçar para se traduzir, não basta estudar, estudar você resolveu o C do conhecimento, mas a habilidade vem com aplicação, daí você tem que ter atitude, né? De aplicar o que você aprendeu, e o H da habilidade, ele vai vir com o tempo, e isso vai se traduzir na entrega, que é o resultado. Gente, essa live de hoje está bombando, né? A gente teve aqui uns percalços de internet, é normal, né? Mas, ao vivo sempre é assim. Vamos finalizar, meninos? Faltando ali cinco minutos, o que vocês falam, dá de dicas de ouro, para aqueles que querem ingressar no serviço público, que estão aí no desafio de concurso. Porque hoje a gente falou de motivação, tem gente que vai ser super motivado, mas também tem gente que vai falar, será que é isso que eu quero? Né? Nós vamos aí. Qualquer dica de ouro, para a gente falar, entre em serviço público e faça a diferença. Seja servidor para servir a sociedade. Pode começar. Pessoal, eu gostaria de falar assim, primeiro tenha um objetivo, né? Hoje, se você olhar o salário médio de um administrador na iniciativa privada, ele está ali, o inicial em torno de 3 a 4 mil. Na iniciativa pública, você vai começar no mínimo em 6 mil, ou seja, no mínimo você vai começar do dobro. Então, assim, a questão salarial é relevante, tem esse objetivo, esse foco de se dedicar a um período, para você se tornar um concursado, um administrador, e saiba que atuando como administrador na área pública, você vai contribuir, não só para melhorar ali os processos, inovar e tudo mais, mas para servir, para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, estude, aplique, se dedique, porque vale a pena. E dê resultado, né? E dê resultado. Nós aqui, né, todos, somos prova disso, que vale a pena, e que você pode tornar a vida das pessoas melhor, através da gestão. Afinal, né, não existem países subdesenvolvidos, para citar o nosso administrador máximo, mas existem países subadministrados. Então, fiquem com essa reflexão. Obrigado. Ótimo, fechou a chave de ouro. E aí, Luiz? Bom, assim, se qualquer administrador, né, vier falar, e aí, eu devo estudar para concurso, eu vou perguntar, você é herdeiro? Cara, se você for herdeiro, vai cuidar das coisas da sua família. Mas, mesmo assim, se você for herdeiro, estou com um papo sério com você, real, vai lá, estude para o concurso, porque você vai ter o conhecimento, a experiência, você vai passar por um desafio de competitividade, o estresse de concurso, isso é uma experiência, você vai evoluir como ser humano, tá certo? Você vai sentir o orgulho. Eu acho que todo mundo tem que ter um resultado positivo na vida, significativo, ter um nome no diário oficial. Isso é bom para o ego, isso é bom para a autoestima. Aí você vai, para, você toma posse, vai passar no estado, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, ali vai ser mais do que um mestrado, um doutorado que você vai ter. Você vai se preparar para a vida, você vai ter uma carreira. Estou colocando no caso do herdeiro. E aí você vai aprender muito mais. E aí você está preparado. Se você quiser continuar a sua carreira, você continue. Ou se você quiser empreender, ir para a iniciativa privada, a decisão é sua. mas o serviço público somente irá agregar a sua vida. Então, o serviço público tem, se você colocar entre os prós e os contras, os prós são muito maiores. Eu sempre digo, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Para passar pano para ninguém. O serviço público, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai decepcionar o servidor. De alguma forma ou de outra. E aí tem a resiliência, tem o lado emocional. E isso também você aprende. E aí você cresce. Então, é o seguinte, gente. Vambora. Se você tem esse desejo agora. Se você também não tem essa vocação, se já nasceu com a veia de empreendedor, desde os 12 anos, se já vendia coisas na internet, aí você segue o seu sonho. Tem espaço para todo mundo no mercado. O administrador tem um campo de atuação gigante, tendo setor público, setor privado. Eu já estive dos dois lados. E assim, na minha saída do Estado, Joelson e Regina, eu já contabilizei mais de 15 convites para ocupar cargo comissionado de Estado, de prefeituras. Mais de 15. Aí eu, em nenhum momento, me identifiquei com as propostas de governo, com os cargos que foram atribuídos. e eu avaliei que aqui na LAC eu teria já uma minha função muito mais assim, eu estaria muito mais confortável aqui, não era o momento. Quissá no futuro eu não tire essa possibilidade, né? E eu quero agradecer o convite. Muito obrigado aqui de ter participado aqui desse evento. Eu me coloco à disposição para vocês. Todos os demais podcasts podem ser realizados aqui. Eu fico bastante honrado. Foi um prazer reencontrar meu amigo aqui, o Joelson. Grandes amigos. Muito obrigado, Regina. Tá, Jelson? Não, gente, só agradecer. Agradecer ao Luiz, que foi o meu mentor lá no Estado. Agradecer à Regina, que nós... Um legado nosso, Luiz, foi implantar o primeiro escritório de gestão de processo do Estado. Então, isso está produzindo inúmeras inovações, né? E tem produzido inúmeros resultados. Eu estava como adjunto na época, a Regina como coordenadora e depois como superintendente. Então, só agradecer. Eu acho que eventos como esse só fortalecem a nossa carreira, né? Só disseminam as boas práticas de gestão. E nos colocamos à disposição. O legal que o Luiz falou antes é administradores, todos eles gostam de ajudar, né? Tem profissão que, às vezes, a pessoa quer segurar, não quer passar. E o administrador, ele fica feliz em ajudar, em contribuir. Então, me coloco aqui à disposição de todos os administradores, né? Para que a gente continue trocando figurinha. e parabenizar a Regina por esse podcast, por essa live e também por estarmos tentando fortalecer o nosso conselho, né? Que isso é importante também. Obrigado. Pessoal, esse canal não é meu. Esse canal é de todos os administradores. Então, cada vez a gente trouxer um colega, ele também pode ser mediador, viu, Jelson? Você, Luiz, se preparem para vocês serem mediadores também. E aí, a gente vai revezando porque a gente vai trazer novos administradores. Falando nisso, semana que vem a gente não teria live, mas a gente vai fazer. E vai estar vindo aí um assunto bem interessante de IA, inteligência artificial. E a gente está falando de inovação hoje também aqui, né? Então, semana que vem, a gente vai estar quinta-feira no ar, pessoal, com dois grandes gestores de inteligência artificial, administradores, que aplicam na gestão do dia a dia, utilizando a gestão e a tecnologia. E quem vai estar mediando? O nosso amigo Jean Carlos. Então, se preparem. Semana que vem a gente se encontra neste mesmo canal. Fique aí. Gente, aconteceu hoje, né? Alguns problemas de internet, a gente vai arrumar e deixar gravado. Tudo bonitinho para vocês. Se você assistiu só um pedacinho, volte, né? Depois da manhã vai estar toda a gravação do caso de hoje, da live de hoje. E vocês vão curtir de ponto a ponto, porque foi muito bacana aí com esses dois férios. Muito obrigada, meninos. Estamos aqui terminando a nossa live. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. E vamos continuar. Curte aí, compartilhe. E se inscreva no canal, que é muito importante para a gente fortalecer aí a nossa classe de administradores. Um grande abraço e gratidão. Até mais. Até mais.